Ai, ai, eu vou ver lá no espelho. Ah, olha o que? E é isso? Minha cabeça virou uma cenoura. Minha cabeça abriu. Meu Deus, a minha cabeça virou uma cenoura. Eu não consigo tirar. Meu cabelo. Meu cabelo virou cenoura? Não sei. Meu Deus, o nosso cabelo. Nosso cabelo virou cenoura. Meu Deus, nós viramos cenouras. Eu não acredito nisso. Eu vou ter que ligar para o médico. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tudo, tudo, tudo. Alô, doutor. Pode ajudar aqui? A gente virou uma cenoura. Estamos a caminho. Olá, eu sou a doutora Juliana. Vocês viraram cenoura de verdade. Você tem que ajudar a gente. Você tem que ajudar a gente. A gente virou uma cenoura. Olha o nosso detalhe. A gente virou uma cenoura. Eu tenho medo. Eu tenho medo de cirurgia. 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 Não, a cirurgia não é para crianças. Os adultos vão fazer a cirurgia e as crianças vão tomar esse remédio. Pronto. Eu tenho esse remédio para vocês tomarem. Um remédio para a cabeça do cenoura fugir. É para eu tomar esse remédio. Sim, vai agora. Esse remédio tem gosto de tudo aqui. Abre a boca, Ginger. Eu vou jogar o remédio na sua boca. O que está acontecendo com a minha cabeça? A cenoura da minha cabeça sumiu. No meu também. Nós fizemos cirurgias. Minha cabeça de cenoura sumiu. Nossa, essa cabeça de cenoura sumiu. Uau, até que fim. Até que fim. Obrigada, doutora. Obrigada por tirar essas cenouras. Mas a nossa cabeça acabou. De nada. Vocês não podem comer cenoura. Vocês vão ficar sem comer cenoura para os cinco dias. Até mais. Ah, não. Não podemos comer cenoura. Eu queria comer cenoura. Meu amor, eu queria. Não chora não, Befa. A gente só vai ficar sem comer cenoura cinco dias. Por quê? Para a gente não ficar com essa cabeça de cenoura, né? Eis que ele vai ficar sem comer cenoura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.